5,4,3,2,1 Está valendo o carocheiro Olha que lindo, é valentina, mineiro 2011 Nós temos, depois do Ilhão Solico, a segunda colocação por campeonato Categoria minimal, a primeira pista, a primeira pista, a primeira pista, a primeira pista, a primeira pista Categoria, a primeira pista, o arco, o estado, o estado A primeira pista, o estado, o estado, o estado, o estado, o estado, a primeira pista, o estado, a primeira pista, o estado, o estado, o estado. Isso é o final do اليô solico O Murilo de Dois Irmãos passando aqui. Olha só a ponta. Acompanhola do Solito. Oi, o que você? Olha aí, a motora dela passando aqui. Melinho de Murilo. Passou por aqui o Melinho. Passando aqui. Olha só, hein? Olha só, olha só. E a máquina passando aqui Bora velhinho, bora velhinho Vamos ver que linda a sequência aqui A máquina passando aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Música 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 Música